E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vivem o mundo que se perdeu Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta na minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto me ficou E que possa ser visto que hoje é sanso E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te ver Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre E seu corpo Um prazer absoluto E assim quando eu te abraço Te aperte em seus braços Por um minuto De um jeito 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 Que só eu sei Um, três, cinco, um, dois, três, cinco, um!